E aí, galerinha, começando um vídeo novo aqui no canal do Poodle, galerinha, é isso aí, canal do Poodle, aquele seu vídeo diário que vocês sabem que eu solto todos os dias vídeos, galera, é isso aí, todos os dias sai vídeo aqui no meu canal, então por isso que eu peço pra você se inscrever no meu canal, já vai deixando aquele like, aquele comentário, ativando o sininho pra receber notificação dos meus vídeos, galera. Se você assinar, clicar no sininho, ele vai mostrar quando eu lanço o vídeo, é isso aí, e eu sempre lanço vídeo de atualizações, vídeos de novos bugs, de tudo, galera, de como fazer brincadeiras legais, vídeos muito, muito legais mesmo, galera, que nem agora, o vídeo de hoje vai ser o que? Vai ser graças a vocês, eu selecionei alguns nomes pro meu pet que eu já gostei, né, e hoje esse vídeo vai ser para revelar qual o nome que eu escolhi pro meu pet, Lembrando que o meu pet é esse aqui, é o pet, é um jacaré, ele é um pet raro, né, galera, eu consegui ele já faz umas duas semanas, mas eu ainda não botei o nome porque eu queria que o pessoal fosse aí digitando nos comentários, digitando aí nos comentários qual o nome que você queria que ele fosse, galera, e é isso aí, galera, então, bora pro vídeo. Vídeo se iniciando, galera, e hoje sai o nome do meu pet, lembrando, galera, que ele é um pet raro, né, e eu vou aqui dar um banho nele, porque eu quero que ele evolua para o nível 5, né, e no nível, acho que é no nível 3, a partir do nível 3, ele já tem patas, galera, é isso aí, e eu já notei também que os pets raros, quanto mais raro o épico ele for, Mais difícil é ele evoluir, porque a Luna, a Tininha, que era gato, eu acho que evolui eles em duas semanas, e esse pet, como ele é raro, já tô há um tempão fazendo as coisas nele, e ele não evoluiu ainda, agora que ele tá no nível 2, ele tá indo pro nível 3, e é isso aí, eles demoram mais, mas uma hora ele vai evoluir, né, galera, é isso aí. Então, galera, eu queria agradecer todos que tão me mandando um convite aqui no PKXD, galera, eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo as notificações, e lembrando que eu falo em nome de todos os meus, que me mandam convite, das pessoas que me mandam convite, né, e eu só falo o hashtag de quem é um eterno, Então, eu só falo o nome da frente da pessoa, se a pessoa for um eterno, eu falo a hashtag dela, então, eu vou aqui comentar aqui, ó, todos aqui, ó, Toys Game, Toys Vini, é, o Samuel LXD, ó, tipo, eles me mandaram solicitação, e agora a gente joga junto, Pra você jogar junto comigo, você tem que me mandar solicitação, galera, solicitação, aqui no jogo, meu nome aqui é Poodle, galera, P-U-U-O-D-O-L, hashtag 000, me mandem aqui, que eu, ó, pela próxima atualização, é isso aí, ó, é, você também pode aparecer nos meus vídeos, galera, e jogar junto, galera, é isso aí, vamos então para quem me manda solicitação aqui, 25 hoje, nossa, é muita solicitação, muita solicitação mesmo, galera, ó, o Antônio, Benício YT me mandou, é, o PKXD Petro, é, o Pink Lu, o Lil, não, o Pink Lu Oficial, é, o Felipe Gamer me mandou, o Golinha me mandou, o Linilda, Linilda me mandou, o Pló 889 me mandou, o Ri, Ricardo Hacker me mandou, o Murilo, o Peter, o Victor PKXD, o Lucas Neto, o Peter Play, o Luís 796, O Ferluva me mandou solicitação, o Glinda me mandou solicitação, o Felipe PVP me mandou, o Davizeira me mandou, o Ramon Carvalho 840 me mandou, o Leandro me mandou, o Bernardo Play me mandou, a Maria, ah, o Naruto 29 me mandou, o Pedro X Game me mandou, a Maria Júlia me mandou, e o Nick Badu me mandou, é isso aí, galera, Se você quer ser um amigo meu, jogar junto comigo, me mandou solicitação, aqui, na minha conta do PKXD, galera, lembrando que eu vou repetir aqui, a conta do meu PKXD, galera, Poodle, Poodle, como tá aí no meu vídeo aí, que é com dois um, né, galera, Poodle, hashtag zero, 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 lembrando que eu sou um youtuber, galera, Graças a vocês que tão aí sempre me motivando para fazer vídeos, e eu lanço vídeo todo dia, então já vai se inscrevendo aí no canal, deixando aquele like, aquele comentário, né, mas não esqueça de ativar o sininho, galera, Pra receber sempre a atualização minha, porque você pode estar aparecendo sim nos meus vídeos, galera, e isso não é legal? Legal, é muito legal, mas quando eu converso com vocês, eu jogo com vocês, como eu já joguei, já visitei a casa de inscrito, volta e meia, eu vou fazer vídeo visitando a casa de vocês, eu acho muito legal isso, então, vocês devem me mandar solicitação, e também, claro, né, você tem que vir aqui curtir minha casa, né, igual curte meus vídeos, e se inscreva no meu canal se você não é inscrito, né, ah, agora o jacaré quer dormir, vamos lá levar ele para dormir, porque ele está com sono, né, Ele está com sono, então vamos levar ele para dormir, só porque eu não me lembro aqui na minha casa, onde é pra ele dormir, galera, eu não lembro, não sei se é aqui, ah, não, é ali, ó, é aqui, ó, é porque eu costumo levar ele lá no pet shop, né, vai dormir aí, jacaré, tira aquele soninho da beleza, e vamos evoluir para o nível 5, que ele ganha patas, galera, ele vai ganhar patinha, eu quero que ele ganhe patinha, ó, quem aqui tá na minha casa aqui, ó, vamos ver, o Samuel x, xd, galera, o Samuel xd tá aqui, vamos dar um oi pra ele aí, oi, 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 oi Aí, ó, meu pet, comprar um pet Eu pedi mais pet, meu pet tá sujinho O pet tá com sono Vou abraçar meu pet Seu pet é muito bonitinho É isso aí, galera Vamos então, agora o jacaré já evoluiu para o nível Ah, não, tá no nível 2 ainda Ah, e eu ganhei um pet pot nesse Nesse meu vídeo Nesse meu vídeo eu vou abrir outro pet pot É pet pot ou pet parade Não sei como é o nome muito certo disso aqui Vamos vir aqui e abrir o meu pet Vamos ver o que eu ganhei Ó, seu pet pot está pronto, vamos ganhar ver então Por que eu ganhei? Ah, ganhei outro gato, eu já tenho 3 gatos O bisquilhoteiro Ganhei 3 gatos, 3 gatos já ganhei Ah, tô triste Queria ter ganhado um outro, um raro Um outro animal, um cachorrinho podia ser Mas gato, outro gato, ganhei um gato Ai, galera Qual o nome que deve ser esse gato, galera? Lembrando que quem bota o nome no meu pet são vocês, galera Então qual o nome que eu devo botar no gato? Mas lembre que botar o nome no gato é assim Você tem que botar assim, ó É nome do gato Daí eu sei que é do gato Tá bom, galera? Mas agora esse vídeo vai ser pra escolher o nome do meu jacarezinho, galera Cadê meu jacarezinho? Aqui, ó Meu jacaré Ó, tem a Luna Que foi você escolher o nome A Tininha Que foi vocês que escolheram o nome E as duas estão no nível 5 No último nível Agora é o jacaré Vou fazer ele vôlei pro nível 5 Depois eu vou pular Daí assim vocês vão escolher o nome do meu pet, galera Tá bom? Eu vou falar alguns nomes aqui De algumas pessoas que escolheram o meu nome E vou falar o nome das pessoas que comentaram aqui no meu vídeo que eu li E por nada o seu nome é o que tá aqui Que você comentou no meus vídeos Por nada ele está aqui, né, galera? É isso aí, ó Vamos então, ó Eu separei alguns nomes O Juliano Juliano Anacleto Ele botou Bota Johnny Bota o jacaré de Johnny Foi o nome que eu gostei O Lizomar Costa Deu o nome de jacafinho Jacafinho também foi um nome que eu achei muito legal Porque é um nome diferente, entendeu? Por isso que eu achei muito legal Muito legal É isso aí, ó Vamos ver outro aqui, então, galera É... O Zeca O Zeca botou O Zeca botou O Matheus Comentou no meus vídeos Zeca Zeca também é um nome legal Pro meu jacaré A Marcela botou Tobi Tobi é o nome, se eu não me engano Do filho do... Do filho Do pet do Stux Se eu não estou enganado, né, galera? Não tenho certeza Mas se pá Um dos nomes do... Ai, como que é? Um dos nomes do... De um dos pets do Stux É Tobi, né, galera? Nem a Marcela falou E o Junto e Misturado Botou Rex De Rex Eu gostei muito Porque Um jacaré Ele parece muito com um dinossauro E o dinossauro Parece tiranossauro Rex Então Vamos ver qual nome que eu vou escolher, né, galera? De todos os nomes aqui É... Acho que é aqui que vem, né? Vem aqui Seleciona aqui Seleciona o jacaré Esse, ó Trocar nome Vamos botar outro nome, então O nome que eu vou escolher, galera Eu gostei de todos esses nomes que eu citei aqui Foi até escolhido O que que eu fiz? Eu peguei E botei o nome Numas folhinhas Dobrei E sacudi E o nome que saiu, galera Foi o nome de Rex, galera O nome do meu pet vai se chamar Rex Graças ao comentário do Junto e Misturado O Junto e Misturado, galera Eu não sei quem é a pessoa O nome do comentário em cima do e-mail Era Junto e Misturado Infelizmente eu não sei quem é essa pessoa Né? Se você está escutando Deixem aí no comentário quem é você Do e-mail Junto e Misturado E eu vou saber quem é Porque vai estar com o e-mail do Junto e Misturado Né? Deixem no comentário desse vídeo aqui E eu agradeço pelo seu comentário Foi um dos comentários Foi um dos comentários, não Foi um dos comentários sorteado, né? Entre todos, galera Espero que o resto não se sinta magoado Foi todos Como eu falei aqui Todos que foram citados Foram no nome que eu gostei Né? Mas então O nome selecionado foi Ele falou Jacarex, né? Jacarex 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 Como que ele tinha falado? Jacarex Ele tinha botado Jacarex Jacarex Esse aí, galera Esse é o nome do meu jacaré Agora é Ah, jacarex Não dá, galera Bah, vou ter que fazer outro sorteio, galera Infelizmente vou ter que fazer o sorteio Né? Então vou pegar esse papelzinho aqui Vou dar uma sacudida E vamos ver qual o nome que vai sair, então Jacarex Não dá Então vai ser Qual Vai ser qual Vai ser Deixa eu abrir com o papel Vamos ver Vai ser Johnny, galera O nome sorteado aqui No papelzinho aqui Vai ser Johnny, galera Gostei muito desse nome também Lembrando que eu estou sorteando aqui Nos papelzinhos Né? Eu gostei muito desse nome Johnny Quem sorteou Johnny, galera Foi o Luiz Foi o Juliano Anacleto, galera O Juliano Anacleto sorteou Johnny, galera Espero que esse nome É... Vocês tenham gostado Lembrando que eu sorteio Lembrando que eu sorteei, né? Então a todos os outros Teve a mesma chance Né? Primeiramente Tentei botar Rex Que nem o Junto e Misturado Botou Mas não consegui Então eu sorteei de novo E se caiu o nome Johnny, galera Agora o nome do meu jacaré É jacaré Johnny, galera Johnny, legal Lembrando que eu gostei muito Do nome do meu pet Ó, o cara tem um pet aqui, ó No nível... O ninja Ele botou o nome do jacaré dele de ninja Tem no nível 5, ó Eu tenho o meu jacaré Cadê o meu jacaré? Cadê o meu jacaré? Cadê o meu pet? É, mas isso aí, ó Eu quero sair com o meu jacarezinho, ó Vamos ver? Ó, o meu jacaré se chama Johnny, galera Graças ao Juliano Anacleto Obrigado, Juliano Se você está vendo esse vídeo Deixa no comentário aqui Que eu vou ver se é você mesmo Que está comentando, né, Juliano É isso aí, Juliano Eu agradeço muito do seu comentário Agora é só fazer o Johnny E evoluir para o nível 5 Porque eu gosto de fazer Todos os meus pets E evoluir para o nível 5 É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham... Ó, ele vai upar agora O Johnny, galera O Johnny vai upar agora, né? Ó, vai upar Ah, acabou de... Ele criou pata Ele criou pata aqui na frente de vocês, galera É isso aí, ó Esse vídeo com muito conteúdo Porque eu abri um pet pod E agora ele criou perna Ó que bonitinho que ele ficou O Johnny O Johnny está no nível 3 O Johnny está no nível 3 Lembrando que escolheu o Johnny Foi o Juliano Anacleto Obrigado, Juliano Eu agradeço de novo E se você caiu no meu vídeo Se você gostou do meu vídeo E você não é inscrito Se inscreva no meu canal Que eu lanço vídeo todos os dias Já vai ativando o sininho Para você ver quando eu lanço E é isso aí, galera É... Me manda solicitação aqui no jogo Lembrando que o meu nome é Poodle Com dois U Hashtag zero 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 Me manda em solicitação, galera Que eu vou ser amigo de todo mundo E vamos jogar juntos E se divertir, né? Porque o intuito disso é se divertir, né? Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É... Atitude vencedora E até o próximo vídeo Tchau Tchau